Esse videoclipe aqui, acho que é um dos mais doidos que você vai ver hoje E eu tô falando aqui porque eu vi o comecinho, hein? Vamos conferir agora Hanuman Kind Hanuman Kind Big Dogs é o nome da música aí Participação Call Me Official Music Video Death Jam India, certo? Olha que doideira esse bagulho aí Vamos desenrolar aqui agora O Maninho tinha comentado sobre esse vídeo e tava com 20 milhões Eu fui olhar e tava com 30 Aí agora está com 40 Esse bagulho aqui é doido Esse videoclipe aqui vai estar sinistro E é isso, vamos conferir aqui, certo? Então sem mais delongas, já deixando alto aí para a sincronia primordial Salve Jimmy, salve Robert 1, 2, 3 e... Warning The stance in this movie Hey, shut the fuck up Shut the fuck up Shut up Oh, esse bagulho é muito doido, hein? Caralho Caralho Wait a minute Get it, how you live it Ten toes in when we standing on business I'm a big stepper Underground methods Diagnose horns Get the most, not the lesser Caralho Caralho, dinheiro aí Flipinho, mano Mano, olha o Uno, o Uno parceiro Fica com o outro Uno, dois, dois, três Fica com o outro Fica com o outro Fica com o outro Caralho Caralho Quando eu die, eu não bairi me, não é o que eu quero Brum meu corpo, põe meu esforço no rio That's how we knowin' that the flow about to carry on See mortalities and fallacy, I'm proven wrong A southern family gon' carry me the way beyond Anything you've ever known, anything you've done They ask me how you get like this, how you live like this Why you worry about it, ho, get up on my dick Get up on the whip, what you think this is But we ain't worry about it, ho, why she scared the whip They ask me how you get like this, how you live like this Why you worry about it, ho, get up on my dick Get up on the whip, what you think this is And we ain't worry about you, watch this girl the whip Yeah, yeah, it's worth it, move into the money like it's urgent Hands on God, so I'm in it like a surgeon The skin color like the bourbon Worldwide sign and we face close curries I hear you, nothing ever say Only thing that's promises, that promises are broken Yeah, so we finding ways to come then Only thing I'm making is a back with emotions Yeah, baby gonna bring hot the goodies Snuck in it inside the hoodie, now we turnin' out your buggy In school I used to fight the bullies Now I'm fightin' with the law I guess our things don't leave it fully They try and push me, then they try and pull me Better when I budge, if you doubt it Then it's called my bookie Now my bookie takin' bats Pop it, size a pop it When you know it's comin' next Like, ooh Yeah, baby gonna bring hot the goodies Snuck in it inside the hoodie, now we turnin' out your buggy Yeah, 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 yeah É isso aí, é isso aí Caramba, mano, que clipe maluco, mano, tem mais, hein? Suda, stay in if you want, start taking me through that Stay in, Suda, stay in, stay in Eu tenho, eu tenho Tio, que isso, mano Olha o bagulho, mano Tá pronto, já tá lá em cima, já Simba Eu, Anumankind 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 Jeff, Death Jam Jeff não, é Death Jam Death Jam India, certo? Eu acho que é o primeiro videoclipe indiano que aparece aqui E aí, vocês me confirmam aí Não é possível isso aqui não ser da Índia Porque o bagulho realmente tá aqui É, fala da Índia Ali tem o bagulho do circo Ali, o barato, mano Muito doido Eu não sei Se denomina só como circo mesmo Essa parada Ah, é o bagulho do circo Aí tem o carro girando Eu não sei o nome exato assim dessa parada, mano Mas tio, o bagulho veio daquele jeito, hein, mano Ó, teve um mano que comentou aqui É, o alvo da audiência Foi a Índia E a E a Audiência atual O mundo, tá ligado? O bagulho pegou o mundo aí, tá entendendo? Viralizou Bastante esse lance aí Eu já vi alguns Alguns vídeos, né Do Instagram Já com esse áudio aí Big Dogs Eu falei, mano Logo mais Eu vou gravar esse aí Que vai ser esse início Eu tô ligado Mas o som assim Eu achei legal Deve ter várias barras ali É que, sinceramente Não dá muito pra prestar atenção Já que eu estou vendo isso aqui Agora pela primeira vez Assim, o completo, né, mano? E claro que você percebeu Que são muitas coisas Pra você prestar atenção, mano Cê é doido Que doideira Cada jogo de câmera Mano, bagulho treme Também tem uns efeitos muito loucos E esse bagulho do carro, mano Ficar assim, ó Moto Cê é louco Bagulho tipo radical Papo de circo mesmo, tá ligado? Boa lado Deixa aí as suas informações aí O que você tem pra acrescentar Sobre esse trampo aí, certo? React gringo Hanuman kind É isso? Hanuman É tipo inumano? Será que é isso a tradução? Não sei Hanuman kind Achei diferente esse nome O mano faz o rap em inglês E o barato veio daquele jeito Firmeza? Vai ficar esse react boladão aí De big dogs Bagulho tá com 108.450 comentários, mano Pensa se isso explodiu ou não Foi lançado dia 10 de julho Fez um mês aí Pá 40 milhões de visualização O bagulho só subindo já Firmeza? É isso aí meu jovem Fica esse convite bolado aí pra você E dá aquele confere que ele fortalece lá Se você não viu ainda Hanuman kind Big dogs Participação Call me É isso? Official music video Death Jam India Grande salve do Brasil aí Rapaziada da Índia E é daquele jeito Firmeza? Se você curtiu tudo isso que aconteceu aqui Mano Deixa o like aí no vídeo Se inscreve no canal Ativa o sininho aí Pra você não perder nenhuma novidade Seu madafaka Segue a gente aí nas redes sociais aí Que o movimento acontece meu filho E vamos pra cima Que em breve tem mais reacts Em breve tem mais análises Daquele jeitão moleque doido É nóis É nóis